Pra quem queria frio tá aí ó, 14 graus. Chegando em Petrópolis, não dá pra enxergar nada. Tempo fechado, é chuva ou é neblina isso Patrícia? Os dois. Os dois. E é assim ó, queria... Primeira coisa que a gente põe calça em quase 40 dias. Pois é, queria frio, tá aí o frio ó. Frio e neblina né. Museu Imperial, infelizmente não abre de domingo. Então a gente não vai visitá-lo hoje. Quem vier, não venha de domingo. Lá ao fundo, uma igreja muito bonita, legal. E aí aqui, daqui a pouquinho a gente vai na Casa do Santos Dumont. Porque abriu às nove e tá... Cheio, muito cheio. E aqui a gente tá em frente também à Universidade Católica. De Petrópolis. E um relógio de sol aí ó. A escada você tem que pisar primeiro com o pé direito né. Não pode ser com o pé esquerdo. Cuidado pra você segurando o pé de nada. Olha só, um monte de registro. Várias cartas. Escritas por Santos Dumont. E a casa deles. Uma simplicidade pura. Medalhas. Prêmios. Casa super simples viu. Uma sala com mezanino lá em cima. E o quarto dele lá. Aqui a ideia do projeto. Da casa. Que foi ele mesmo que projetou. A ideia foi toda a dele. Novamente a escada do Santos Dumont. Só que essa começa com o degrau pelo lado esquerdo. Interessante né. Aqui era a casa de verão dele. Fazia muito calor no rio. Ele vinha pra cá porque era mais fresquinho. Mas mesmo assim. A lareira tá aí presente. Porque mesmo aqui no verão é frio. A parte de baixo tá aí. E aqui era o quarto dele. Super simples. De um telefone aqui. E o que eu acho que você vê de armário né. O quarto dele é onde era. Era exatamente esse balcão aqui. Era colocado um colchão aqui em cima. E ele dormia aqui. Um banheiro super simples. E o chuveiro Patrícia. Você tem que vir aqui pra dar uma olhadinha como é que é. É interessante viu. Aqui é um outro ângulo da casa dele ó. E sabe o que é interessante? Não tem cozinha. Por quê? Ele morava de frente pra esse imenso hotel. E todas as refeições vinham desse hotel. E ainda aqui ó. Porque em si a casa dele tinha um observatório. Que ele gostava muito de olhar o céu. Então a gente não pode subir né. Mas era aqui ó. Esse era o acesso. E lá em cima ele ficava observando. O céu. Segundo o que a gente leu aqui nos documentos. A Patrícia até tentou ir. Foi lá. Tirou foto da placa. Mas mais um atrativo fechado. Aqui em Petrópolis ó. Palácio dos Cristais. Fechado. Infelizmente não vai dar pra ir ver. Patrícia achamos agora um negócio aberto aqui né. O que que é? Boêmia. Cervejaria Boêmia. Cervejaria Boêmia. Estamos aqui. Vamos lá ver se tem um tour pra gente fazer. Conhecer a fábrica. E aí ó. A primeira cerveja do Brasil. É a Boêmia. Feita aqui em Petrópolis. Até escrito aí. Vamos lá ver. Visita. Patrícia. São três pontos de degustação. Esse é o primeiro. Como é que você acha que vai ser? Por enquanto eu também. Tem que tomar os três e eu saio daqui e me põe. Depois da degustação a primeira parte aqui. Conta como foi o acaso da fermentação dos grãos. A descoberta da cerveja. O corredor aqui sobe contando toda a história. Até chegar na revolução da máquina vapor. E continua. Invenção da geladeira. O James Harrison. E aí sim. Chegou então no final da salinha histórica aqui ó. A primeira linha de produção da fábrica da Boêmia. Que segundo o que eles falaram lá. Foi a primeira fábrica de cerveja do Brasil. Mais um trecho aqui do tour pela fábrica da Boêmia. Em Petrópolis. Tem toda a história aqui das cervejas. Maquinário utilizado. Para fazer filtração. Olha aqui. Para gelar. Barris. E mais uma série de coisas aí. Aqui a gente tem a primeira loja. Da Boêmia. Olha aí. Ainda puxado por animais. E até por barris aqui né. É do início do século XX. Acabou de passar por ali. Né Patrícia? E aqui a gente tem uma história. De vários prêmios que a cervejaria Boêmia já ganhou. Melhor cerveja. Em vários. Lugares. Do Brasil e do mundo. Nessa parte aqui. Diversos rótulos. Que já foram usados. Na cerveja de garrafa. Olha aí. Tinha até mouse de bim. Eu não sabia. E algumas aqui que eu não conheço. Para dizer a verdade. Olha. Eles fizeram um resgate histórico aqui. De Petrópolis. Na questão do Império. Inclusive falando do Barão do Mauá. Das Ferrovias aqui. Que realmente é uma visita que. Demanda bastante tempo viu. Para ler com bastante atenção. E muito bem montada essa exposição toda viu. Acredito que agora é a aula. De como fazer uma cerveja. Contando as histórias dos ingredientes. Suas misturas. E como é que faz a fermentação e tudo né. Ah cara. Olha que top. Eita. Mas para quem gosta de cerveja. Isso aqui é uma visita que dura o dia inteiro hein. Saindo ali dos cereais. A gente vem para essa parte aqui do lupo. Que para quem entende. Eu acho que é o segredo da cerveja né. E fala um pouquinho aqui. Da história de como é o lupo. Nesse trecho. Você já consegue ver a fermentação. Olhando o microscópio ali. Você consegue ver as fases. Da fermentação da cerveja. Olha que legal cara. Aqui onde era colocado. O lupo. O cereal. Para esperar. Esperava essa mistura. Fermentar. Depois. Sei lá. Fazer todo o processo da adaptação da cerveja aí. E é de cobre. Eu nunca tinha visto. De cobre para a cerveja. Olha isso. Nossa. Gigantesco. Eu já tinha visto de cobre. Para fazer cachaça. Para a cerveja eu nunca tinha visto. E aqui ó. Daria para pegar. E experimentar em cada um dos processos. Como é que estava o gosto das coisas. Patrícia lá ao fundo. Acabamos de pegar a segunda degustação. Que fica exatamente embaixo. Daqueles tonéis que a gente acabou de passar. Lá em cima. E aí Patrícia. O que você achou do gosto dessa segunda degustação? É muito amarga. É nada. A cerveja é uma delícia. Eu não tomei tudo não. Daí vou pincar. Opa. Essa parte não conta. Chegando em mais um ambiente aqui. Eles apresentam aqui todas as linhas. Que são fabricadas pela cervejaria. Tem uma série de sabores, gostos e etc. Esse é um outro espaço. Que está reservado a quem faz um tour. Que tem uma degustação aqui nesse trecho da parte do evento aqui da fábrica. E acaba manipulando e fazendo. Acho que uma cerveja, sei lá, ou algo assim. Mas é um tour diferenciado. Tem que ser agendado. Formação de grupos. Mas é bem interessante, hein? Seria legal, hein? Fazer uma fermentação aí. E depois uma degustação aqui, né? Chegamos na terceira degustação. Vai lá, Patricio. Ele vai explicar para você o que você vai beber. A senhora agora vai experimentar com o fraria. Uma cerveja aqui da Boêmia. Ela tem 6.4 de futebol alcoólico. É um estilo belge, um bom de eio. Esse estilo traz perfume e cremosidade para a cerveja. E no aroma, notas especiarias como cravos e a canela. Então, uma cerveja muito agradável. Isso aqui é uma cor dela que é o IBU. É de 17. Uma boa degustação para a senhora. Obrigada. É a de teor alcoólico mais forte. Você nem percebeu na explicação dele, né? Eu só vou tomar um pouco. A Patrícia adora taça, né? E aqui, ó. Explica com detalhes. Como é cada um dos copos. Se é tradicional, se não é. Para que serve. E como é que funciona. Você que adora taça? Tá aí uma aula. Exposta. Dessa aí, você gosta? Não. A dor se apresenta com choro a pele. O que foi, Patrícia? Meu copo tá cheio. Eu tô completando. É muito amarga. Ela não gostou. É muito amarga. Mas a cerveja, ao contrário, é boa, viu? Eu gostei. Muito boa a cerveja. Patrícia resolveu vir à loja. Ai, meu Deus. O que será que ela vai levar daqui, ó? Cerveja, cerveja, cerveja. Copos. Cervejas. Camisetas. Camisetas. Vamos ver o que ela vai levar daqui. E aí, no final, já indo embora, a gente vê uma linha de envasamento de garrafas aqui, ó. Aparentemente, é só a demonstração mesmo. Que não tá funcionando, não. Mas tá aí, toda a linha de montagem, engarrafamento e etc. Cara, olha isso. Não vai dar pra perceber, né? Mas a arquitetura daqui é linda. Parece palácio. É uma coisa impressionante. São as casas que estão aqui, ó. Lá na frente é a igreja. Olha aí. Olha que igreja bonita, ó. Mesmo sendo restaurada, ó. De pedra, sei lá. É bem interessante. Olha isso. Carruagem elétrica. Acho que é uma réplica do que Santos Montrou seu Brasil. Ah, que legal. É um passeio turístico. Você já viu neblina dentro da cidade, ó? É isso que acontece aqui em Petrópolis, ó. Estamos no centro da cidade, no comércio e a rua cheia de neblina. Muito louco.